Encontrar outro Ok? Ok? So, it's ok! Let's see how it works! Nice! I hear the two claps just run up to the other side Aha! ...and now we can't read a row of stars ...and we have a narrow row of stars ...and we have a narrow row of stars ...and we are here ...and we are narrow from 2 ...and there will be. Spiro, California ...and we have to speak ...and we have to speak ...and we have to say Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu sou responsável por isso, eu sou também um agente que muda a sistema. E dois 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 dois. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Jesus, eu não sei. Alright, você está em um... Good. Okay, just stay in it. Trust it to work itself out. Try not to talk or look around. Relax. 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 laws. Sit, relax. Me doing justice to get over too Frau England. No comer. Alem Canarias. esque. история